Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente e hoje eu vou mostrar o meu Invecotec no meu canal do Dimas Seu inscrito do Dimas e ele pediu pra eu fazer esse vídeo, então eu vou fazer o vídeo do meu Invecotec E já vai se inscrever no canal, deixa o seu like e se inscreve no canal do Dimas, beleza? Fui! Esse é o meu Invecotec E aí E aí E aí